Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo de recebidos e de comprinhas, tá? Alguns produtos que estão assim acumulados, que faz um tempo que eu não mostro aqui no canal pra vocês Resolvi reunir tudo e vou mostrar aí um vídeo só pra vocês Que como eu sempre digo, eu gosto de sempre manter vocês atualizadas De tudo que eu tenho de novo na minha penteadeira Inclusive, se tu quiser um novo tour pelo meu cantinho, pela minha penteadeira Eu faço aqui pra vocês, tá? Pode ser até só um vídeo de tour pela penteadeira Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Quem me acompanha nas minhas redes sociais já sabe Eu vou deixar aqui na tela o meu Facebook e meu Instagram, que é onde eu estou mais ativa, tá? Eu vendi a minha câmera e agora eu tô gravando aqui pelo celular Espero que a imagem esteja boa Mas eu já comprei uma câmera nova, que eu tô só esperando chegar, tá? E eu não queria deixar sem vídeo, aproveitando que eu já voltei a gravar aqui pro canal Inclusive, vou deixar linkado aqui no e-card, que é essa bolinha que aparece aqui agora Eu vou deixar aqui em cima o último vídeo que eu postei aqui no canal Que foi a resenha da base da Adversa, tá bom? E é isso, vamos lá conferir esse vídeo Bom, gente, eu resolvi começar pelos recebidos Que tem um bocadinho de coisa, tá? Vou começar pelo press kit que eu recebi da Mais Vaidosa Que veio nessa caixa aqui tão fofinha Parece naquelas caixinhas da Glambox, tá? Então veio nessa caixa Eu não vou abrir porque já tem outras coisas dentro, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês o que que veio Eu recebi, ó Essas seis cores Quatro, o quê? Essas seis cores de batons Que eu ainda preciso fotografar Mas como eu mudei de casa, eu fiquei um pouco sem tempo É, recebi essas seis cores aqui Esse mais rosa Esse aqui Uma coça meio rosé gold Um marronzão Um nude mais procurado por caputino Assim, sei lá, diferente Esse daqui bem clarinho E esse aqui mais rosado Recebi essas seis cores de batons, tá? E também recebi deles E lançaram duas cores de iluminadores Seis cores de corretivo camufladores E esses batons Só que eu recebi os seis batons E um dos iluminadores, tá? Que foi esse aqui, ó Tô meio habituada a gravar com o celular, não Mas enfim, que foi essa cor aqui Que é o Rosé Diamond Ó, essa aqui é a cor dele Então isso foi os recebidinhos da Mais Vaidosa Eu agradeço a Mais Vaidosa Um beijo pra vocês Agora eu vou mostrar os recebidinhos pra vocês De uma loja que é parceira minha aqui Da cidade que eu moro mesmo, tá? Eu vou deixar o IG deles aqui Pra quem quiser conferir Pra quem me acompanha aqui Que é da mesma região que eu, tá bom? É, vou começar mostrando pó Esse pó aqui Eu entrava na loja, não dava nada por ele Nunca testei nada dessa marca Que é a Shine's E aí eu olhei pra ele Só que com essa onda de É, pó banana Né? Esses pós banana solto Enfim Eu nunca encontrei um pó banana Que fosse realmente um pó banana Amarelinho, sabe? E esse aqui, quando eu abri, ó Ele realmente é amarelinho Então eu resolvi dar essa chance pra ele E aí eu fui pegar pra comprar E eles me deram E me deram outros produtinhos, tá? Que eu vou mostrar pra vocês Aí além desse pozinho Que eu não me lembro bem o preço Mas acho que foi 15 reais Ou foi 13 Eles me deram também Essa paletinha de corretivo da Queen Que eu ainda não testei Inclusive eu vou fazer um vídeo Gravando uma make Testando só maquiagens novas E foi 11,99 Tem um precinho atrás, tá? Vem com 5 tons Eles me deram também aqui Esse lip tint Que já tem foto e mini vídeo de aplicação Lá no meu Instagram E eu amo Dessa marca aqui Ai meu Deus Tô mostrando no lugar errado Da Chandelle Tá? Esse serum Da Ruby Rose Que é o Noite Mas eu uso durante o dia Porque ele é o melhor que tem É a melhor versão Tem o dia até o noite Esse aqui é o melhor Comprei por indicação Da Linda Kram E minha unha tá uma bagaceira, né? Enfim Me deu também Este pincel aqui Que eu tava precisando Que é o E21 Da Ruby Rose Que é um pincelzinho Assim mais pra detalhe Se for mais embaixo Essa cola de glitter Da Face Beautiful Três batons Da Ruby Uh! Três batons Da Ruby Rose Esses que são duo Que é um lado batom líquido Um lado batom em bala Veio essa cor aqui Que é a 284 Um vermelho Com fundo meio goiaba Assim Levemente rosado Diferente Esse aqui já tem foto No Instagram Que é a cor 297 Marrom mais cacau E esse daqui Que é um marrom Assim meio terroso Com fundo levemente Indo pra abóbora Bem diferente, tá? Então esses três batons Aí Aí recebi também Esse primer da Playboy Que inclusive Eu tô gostando bastante Já tecei umas três vezes Senti uma diferença Tá custando lá R$11,99 Tá? É da Playboy Fala que é o Prime Riser Base pré-maquiagem Daí Veio também Aqui ó Nos produtinhos Essa sombra em pó Da Viviane Araújo Com a Queen Makeup Que é a 05 Tá? Ela é meio lilásinha Não sei se vai dar pra vocês verem Principalmente Pelo câmera do celular Esse delineador De glitter Da Playboy Também Essa é a cor Futacor Que é a cor 1 E pra finalizar Dessa lojinha Veio a cola Da Macrylan A transparente branca Que eu amo Principalmente pra gravar Vídeos assim Aqui no canal Pra não ficar gastando Uma cola mais cara Né, gente? Realidades Agora eu vou passar Aqui, gente Já pros recebidos Da Arco-Íris Cosméticos Que é a nossa parceira Né, aqui do canal Lá do Instagram também Tá? Eles me mandaram Algumas bases Mais Pra uso profissional Que eu uso Diluída Em atendimento Eles me mandaram A da Tracta A cor 5C A cor 7 Que é mais escurona Pele negra E essa bem clarinha Que é a 4C E ela é mais clara Que é a 4 normal Tá? Da Tracta As 3 são de cobertura alta Da Tracta também Veio essa base Veio duas tonalidades E uma eu passei pra frente Porque não era o meu tom E eu fiquei com essa daqui Pra testar E eu não usei ela muito ainda Gente, acreditem Essa cor é a 4 Fica perfeita No meu tom de pele Veio também de pele Essa paletinha de corretiva Modelo A Da Louis Ansi Eu tô amando usar esse tom aqui Acho que o único tom da paleta Que eu usei é Que é o coral pra camuflagem Veio de pele também O Ruby Rose Primer Studio Perfect Acho que é assim que fala Tá, gente? Não sou muito boa nos inglês, não Se você ia aí A gente não estudou por lá E aí agora De pele também É Eu já tinha até esquecido De pele também Veio esses iluminadores Aqui no tamanho full size Que é o tamanho normal Pra venda Veio a cor 5 e a cor 6 No tamanho normal E eles me mandaram Todas as cores Em amostrinhas Assim, ó Tá? As outras estão guardadas Eu peguei só pra demonstrar Essas daqui Daí Pra finalizar De coisa de pele Me enviaram isso aqui, ó Que é aqueles negocinhos Que muita gente não entendeu Pra que que servia Porque era muito claro Pra contorno Era tons estranhos Pra blush Esse daqui eu não usei tanto Usei mais como sombra Essas duas cores do canto E esse de cá É o mais escuro Que é a cor 4 E essa aqui É a cor 3 Gente Perfeito pra viagem Eu uso essa cor aqui, ó Pra contorno Fica incrível Às vezes eu misturo tudo Pra fazer um contorno Meio bronzeado Já dá pra fazer É... Uma sombra nos olhos Já fica um brilhinho Levemente iluminado Não dá um iluminador Mas fica um blush Meio iluminado Um bronze mesmo Na pele E eu amei Principalmente essa cor Aí eles me mandaram Produtinhos de... Ah, deixa eu mostrar Só esses dois Que é de olhos Eles me enviaram Esse delineador Que é o que eu tô usando hoje, ó Eu achei ele bem pretinho Só que ele tem Um acabamento vinílico Que é assim Mais brilhosinho Não é tão brilhoso Mas também não é opaco, tá? Que é esse daqui Da Tango E é a prova d'água, tá? Só sai assim Quando você esfrega Sai os pedacinhos E também Veio esse daqui Que é um dos favoritinhos A Bruna Malheiros Eu sempre vejo ela falando muito Sobre... Acabei de sujar minha mão toda Com alguma coisa Que é da Tracta Que é aquele primer transparentezinho Que parece branco Mas, ó Depois ele fica transparente Que é pra fixar sombra Pigmentos Enfim E agora Produtinhos de lábios Que eu mostro pra vocês Eles me enviaram Esses quatro lançamentos Na verdade Eram quatro, né? Só que minha mãe Já furtou um Então eu fiquei com essas três cores aqui, ó Que é o mais transparente Com brilhinho O rosinha A vermelhinha, na verdade E esse aqui do cantinho Que é um tom Diferentão, assim Meio bronze Rosado É lindo Que são glosses da Tracta Que são os lip gloss Da Tracta Da Tracta também Veio esses dois batons aqui Que a arco-íris me enviou E essa aqui é a cor Achei A cor moda E esse mais vermelhinho É a cor tweet Eles me enviaram também Esses lançamentos da Bruna Que foram os BT Gellies Lançou, acho que em dezembro Acredito que foi Que é o BT Gellie Tint E o Clear Que é clarinho E a caixinha desse produto, gente Olha isso Vê se eu tenho coragem De jogar isso fora Mas é nunca Muito, muito fofa Parece um caixãozinho Mas é muito bonitinho Sabe? Uma caixinha assim Parece aquelas caixinhas De caneta chique Então veio nessas caixinhas Eu também recebi Da... Do Linha Bruna Tavares, tá, gente? Mas eu dei de presente Porque eu já tinha, tá? Então não vai estar aqui Pra mostrar Mas eu recebi Tem foto lá no meu Instagram Inclusive é recente E pra finalizar De receber Da arco-íris Eu recebi aqui Esse top coat Que é um gloss também Mais grossinho Com brilhos Ó Da Dalla Makeup, tá? Essa aqui é a cor Keep Shine Acho que é isso Zero C E agora vamos para os recebidos Do Linha Bruna Tavares Que Bruna, né, gente? Tá fazendo o coração Da gente dar um taquicardia De vez em quando Os primeiros recebidos Que eu recebi Foram os iluminadores líquidos Que é o BT Glow Do Linha Bruna Tavares, tá? Que é a cor Gold Rose Pearl Rose Gold Taupe Champagne E Bronze, tá? Essas foram as primeiras cores Que ela lançou E logo em seguida Agora mais recente Ela lançou O último Que enviou em press kit Separado Veio só ele Que é o Diamond Que é um Assim, gente Sério Ele parece branquinho Mas ele não é Ele fica com fundo Transparente E só aparece Muito brilho Muito pigmento Ó Eu não sei se Com a câmera do celular Vai ser fácil Tá vendo? Ele fica Transparente O fundo Ele não tem fundo de cor Mas ele brilha Muito Reflete muito É tipo reflexo Mesmo E a caixinha dele Né, gente? É maravilhosa Ó Que coisa fofa Daí Ela lançou também Glosses Bruna não para, gente A caixinha do gloss Foi assim, ó Foi não É assim Tá? Muito, muito linda É diferente da caixinha Dos batons, tá? Esse aqui é os BT Gloss Então você pode olhar Na hashtag Bota lá Hashtag BT Gloss E veio pra mim Duas cores Que foi o Vanessa Que é esse tonzinho Assim mais rosado Queimadinho E o Brigitte Gente Eles enviaram O press kit Completo pra mim Só que eu tava viajando Então a caixinha voltou Então eu tive que entrar Em contato Eles acabaram enviando Novamente Demorou bastante Pra chegar E veio chegar Essa semana E daí acabou Não vindo mais tudo Mas eu tô muito feliz Com tudo que veio Tá? Então veio esses dois Glosses Que eu vou fazer um swatch Bem rápido O Vanessa E o Brigitte Pra esse vídeo não ficar Mega, mega Compridão Vai ficar grande Tá, gente? Ó Esse é o Vanessa E esse nudezinho É o Brigitte Tá? Outro lançamento Babado da Bruna Foram três iluminadores Em pó compacto Assim Tá? Foram três cores Eu recebi duas delas Olha só Essa embalagem Gente Socorro Coisa mais linda E o nome dela A marca Logo da marca Vem em relevo Olha só Que coisa linda Tô impactada Essa é a cor bronze E essa aqui É a cor Golden Que é um douradinho Mais champanhe E a caixinha dele É uma coisa mais linda Desse mundo E eu também não vou jogar fora É assim Aí ele abre aqui Do ladinho Olha só isso O modo de uso Sério Bruna pensa em tudo Maravilhoso E pra finalizar De recebido da Bruna Veio esse BT Marmaid Eu acho que é assim que fala Tá? BT Marmaid Que é um LX Hidratante Facial Bruna Tavares Testado dermatologicamente E eu tô testando ele Eu já tô amando Em breve eu faço um vídeo Mais completo pra vocês Tá? A caixinha dele Foi essa aqui Então mais uma vez Obrigado Um beijo Linha Bruna Tavares Obrigado Bruna E você é maravilhosa Você sempre pensa em tudo Produtos que estão em alta E fora a sua criatividade Que vai nas alturas Obrigada mesmo Dando continuidade Agora porém Vai ser comprinhas Eu tô aqui com Uma caixinha bem pequena Com as comprinhas Se vocês estiverem ouvindo Um barulho Gente Eu tô gravando a noite O dia de hoje foi abafado E tá calor Então a maquiagem Tá pesada Mesmo assim Ela tá bem bonitinha Ainda bem ok Mas tava muito calor E resolvi ligar O meu climatizador Então se tiver um barulhinho De fundo É o climatizador Peço desculpa a vocês E vou tentar melhorar Com relação também Isso aqui Eu esqueci de falar pra vocês Que é um pouquinho De sombra Que dá aqui na parede Mas o importante Que meu rosto Vocês tão vendo Né? Você sabe que é tudo Meio improvisado aqui Sem muito tagarelar Deixa eu falar pra vocês Vou mostrar primeiro Um presentinho Que eu recebi De uma amiga minha Ela comprou Acabou não gostando Não se adaptando Com a cor Desse ela comprou Mais pela sobrancelha Esse duozinho aqui Faces Brow 2 Da Natura E ela comprou Dois desse daqui E um Eu dei pra minha irmã E fiquei com um Que um lado é preto Ó Ele é bem macio E bem pretinho E esse outro lado Ele é desse tonzinho Assim ó Pra sobrancelha Dá bem certo pra mim Ele é bem macio Então ela me deu De presente Tá? Aí agora eu vou mostrar Pra vocês Comprinhas que eu fiz Aqui na cidade Que eu moro Em lojas variadas Tá? O primeiro que eu mostro Pra vocês É essa cartela De cílios Que a gente comprou No AliExpress Essas lojinhas Que acabam saindo Por 2, 3 reais Mas eu não achei caro Sendo que é pra você Retirar na hora 10 reais Essa cartelinha aqui Com esses pares De cílios Lindíssimos Então eu amei Essa aqui é o modelo 086 Tá? Pra quem quiser Comprar por site Pra quem quiser Encontrar esse modelo Tá? Isso foi numa loja Não vou saber Explicar qual Enfim Agora na minha loja Parceira Eu vou mostrar pra vocês Os produtinhos Que eu comprei lá Que é a mesma loja Que eu falei pra vocês Que me deu Uns recebidinhos Os que eu já mostrei Eu comprei Eu comprei esse diluidor Da Face Beautiful Que é a mesma Marquinha da cola Que eu recebi Agora o diluidor Eu comprei Foi 13 reais E ainda não testei Comprei também Esse Coisinho pra unha Mas eu não uso Vou usar ele pra unha Talvez use esse lado aqui Mas enfim Eu não comprei ele pra unha Comprei ele Porque ele é bem fininho Pra fazer Delineado Tá gente Então eu paguei Nesse pincelzinho Seis reais Comprei também Nessa loja ainda Esse pincel aqui De esfumar Daquele modelinho Mas tipo Curtinho Menorzinho Mesmo pra Marcar o côncavo Esfumar o côncavo Cantinho Enfim Esse aqui é o W911 Da Macrylan E esse pincel aqui Que é um estilo Kabuki Mais macio E esse outro lado É aquele Kabuki Durinho Sabe Porém ele é mais macio Que de outras marcas Eu amei Essa marca aqui É a Relomini Eu testei esse pincel Uma vez Numa live Lá no meu Instagram E tipo Ele nem parece Que foi usado Gente Olha E aquele no caso Tá sujo ainda Porque eu ainda não Cheguei a lavar E Tô impactada Porque ele é maravilhoso Tá E Também nessa loja Nossa Eu tô falando tanto Nessa loja Eu também peguei Essa paletinha Da Ruby Rose Que tava custando R$21,99 Mas eu lembro Que ficou por R$19 Foi minha amiga Lani Liz Tá Blog Lani Liz Que tava falando No Instagram dela Dessa paletinha Modelo Dark Pra fazer uma pele Completa E como o corretivo Também era maravilhoso Então eu decidi Comprar ela É Peguei também Esse Pigmento Furtacor Com fundo Reflexes azulados Rosados Nessa onda aí De pigmento Glitter Essas coisas todas Que tão em alta Gente Finalmente vou testar Inclusive Essa aqui Tô no olho Que é essa daqui Que é a única Que eu testei Essa daqui Tá fechada Ainda tá com plástico A embalagem dela Foi R$12 Nossa Quase não sai Foi R$12 Cada uma Essa é da Tango É a cor R$12 E essa é da Miss Larry Miss Larry Que é a cor Não sei É a cor Não sei Quando eu achar Eu conto pra vocês Mas enfim Foi essas duas aqui Recentemente na loja Chegou um produtinho Que eu queria muito Inclusive Testei a base Da Diversa Como eu já falei pra vocês E chegou o pó O pó chocolate Eu falo pó cacau Porque eu vejo um cacau aqui Mas enfim O pó chocolate Da Diversa E é esse aqui Ainda não usei Tá novinho E eu vou trazer um vídeo Testando ele pra vocês Com certeza Aí no vídeo de maquiagem Tá Outra novidade Também lá da loja Foi essa base Da City Girls Que eu não conhecia Nada dessa marca E resolvi comprar Essa base Que é a base Efeito mate Da marca Essa cor minha Eu peguei a cor 4 Não sei se fica muito boa Ainda no meu tom de pele Vou testar tudo Eu vou contando pra vocês Tá Peguei também Lá na loja Esse pó Da Playboy Que eu já tenho outra cor Que tá perdida aqui na caixa Mas não foi comprado Na mesma loja Eu comprei primeiro Se eu não me engano A cor 1 E tava dando certo Mas eu queria testar A cor que seria mais apropriada Pra mim Que é a 3 Que é essa daqui Mais escurinha um pouco Da Playboy Então pra selar aqui Selar o rosto todo Por ser translúcido É o Micro Finish Powder Pra finalizar de produtos Comprados na minha loja parceira Eu comprei esse lip tint Da Missy Lari Pra poder comparar mesmo Com aquele outro Que eu recebi Que foi da Chandelle E eu prefiro da Chandelle Tá gente Mas a cor desse aqui É maravilhosa Só que a duração É péssima Ainda aqui da cidade Em lojas aleatórias Comprei esse corretivo aqui Que eu pensei Que era o da Não sei se é Luizance Enfim Aquela marca assim De bisnaguinha Que todo mundo fala Que é uma A Jasmine Só que não era Era da Belly Angel E ele é assim gente Deixa eu mostrar pra vocês Ele tem essa bisnaguinha Só que ele é aplicador assim Então eu tô doida Pra testar Eu ainda não usei Nada Eu só passei assim na mão Óbvio E cheirei e tal Não gosto muito de coisa Com cheiro Mas enfim né Comprei esse negocinho aqui Parece um bulachó Olha isso Perto do meu rosto E fala aqui Que é sombra mate Pra sobrancelhas E olhos Só que Olha só os tons Desse negócio Que não é perfeito Pra contorno gente Sério Eu comprei Tô usando pra contorno E tá sendo incrível É pigmentado É fácil de esfumar Perfeito Fensa faça desse quarteto Se não tem Especificamente Pra contorno Porque é difícil Você encontrar Paleta de contorno Que os tons Sejam mais pro Acinzentado Marrom Acinzentado A Bruna Tavares Ela lançou Junto com a Cacau Show Dois kits De Chocolate com maquiagem Tá E Eu não tenho mais a caixa Mas era mais ou menos assim A caixinha Tá E é o Cacau Folia Eu sou o cristão Vocês sabem Então não fiz maquiagem Inspiração em carnaval Nada disso E não comprei Por conta do carnaval Eu comprei Porque eu gosto muito Da Bruna Porque eu quis Prestigiá-la E também porque Vinha maquiagem Então maquiagem É algo Assim casual Mesmo que eu uso Normalmente Então Eu peguei o kit rosa Que são dois kits O amarelo E o rosa Eu peguei o rosa Que vem um glitter rosa Um pigmento Iluminador rosa Que é lindo E vem essas bolinhas Embaixo Que no caso Eu não vou usar Não tem no que usar Então eu deixei aqui mesmo Só por enquanto Mas se eu tiver criatividade Pra outra coisa Mas enfim Aí veio esse folhetinho Que ela Ainda tá Ainda tá venda Tá gente Carnaval nem começou ainda Vem esse folhetão aqui Com várias coisas escritas Dicas de maquiagem Maquiagem pra homem Enfim De carnaval Tá Chocolate já não existe mais Né Pra finalizar de coisa Aqui da cidade Comprei essa máscara preta Dessa marca aqui Astra Eu tô gostando bastante Fala que é desintoxicante Limpeza facial profunda Que remove carros E também essa bruma Aqui ó Que coisa linda Ai que coisa linda É lindo né gente É a bruma da Micellare Paguei 16 Foi 15 reais Mais ou menos Que é a rosinha Tá A glow Que é a rosinha Antes de mostrar pra vocês Comprinhas que eu fiz Na cidade de Itabum Na Bahia Eu quero mostrar pra vocês Os produtinhos Que lançou na Beauty Fair E lá na Beauty Fair Antes de ir pra As lojas físicas E onlines Minha amiga tava lá Na Beauty Fair E eu pedi que ela pegasse Pra mim alguns produtos Que eu tava querendo muito testar Então eu pedi pra ela Pegar um kit rosa Desses produtos de tratamento Pra pele Pegou a máscara Facial ultra hidratante Que é a rosinha E o serum Que eu sou tão apaixonada Que já tá na metade A máscara Também lançou na Beauty Fair Que é a rosinha mais clarinha Que é tipo um coral E o tônico E agora sim Eu mostro pra vocês Comprinhas que eu fiz Na cidade de Itabum Eu tava viajando pra lá Toda semana Resolvendo algumas coisas E primeiro produtinho Esse leque aqui Maravilhoso Né gente Comprei esse leque Paguei 5 reais nele Pra poder secar os produtos Na pele da cliente mais rápido Ou até em mim aqui em vídeo Pra poder adiantar Enfim Paguei 5 reais nele Comprei também Nessa onda de diluidor Pra testar Esse diluidor da Digreso Que é a mesma marca Dessa Bruma Que eu também comprei lá A Bruma Tem o preço aqui Ainda comprei na Princesa Paguei 18 reais A Bruma Mystic Fix Da Digreso E o diluidor O diluidor eu não curti tanto Porque não é oleoso Mas ele é mais a base de óleo E não uma aguinha Então tem que ter bastante cuidado Pra usar Pra não ficar Acabar fazendo Que os produtos Matem e fiquem oleosos Mas na loja Maria Fulor Eu comprei Esse pincel Pra iluminador Pra aplicar mais concentrado Ele é mais fofinho É da Macrylan Da linha Max Que é o A28 Aí também peguei Esse lançamento Da Dalla Makeup Que é o Lip Balm Que é o corzinha Da Dalla Eu peguei a cor Bem basiquinha E vem nessa caixinha Linda aqui Como eu já mostrei pra vocês Sem querer eu quebrei o lacre Dessa belezinha aqui Que vinha numa caixa Eu já joguei a caixa fora Porque eu tinha gravado Esse vídeo antes E não deu certo, né? E, enfim Tive que comprar Eu acho que foi Meu Deus Deixa eu lembrar Não me lembro, gente Acho que foi 20 reais Esse Fix Plus Fix Makeup Plus Da Dalla Makeup Vem 90ml, tá? Ainda nessa loja Eu peguei esse Esse produtinho aqui Que fica Numas caixinhas de promoção E essa daqui Só não me engano Tava na caixinha De 5 reais Tá dentro da validade Super ok Porém eu acho que O povo não tá ligado muito Em sombra unitária Mas Só que eu amei É um marrom bem escuro Da Colos Que é a 208, tá? Por lá também Em alguma farmácia Eu investi Esse Nivea Soft Da Nivea Que é esse creminho branco Eu tenho usado bastante Principalmente em cliente Em outras lojinhas Que eu achei por lá Comprei esse corretivo Da Louisance Eu gosto bastante dele Tem uma cobertura média Eu peguei a cor 3 Que é bem o meu tonzinho De pele mesmo Mas eu pretendo comprar Os tons mais claros Pra iluminar É... Em uma outra lojinha Comprei esse Acho que foi na Cara Pintada Lá em Tabuna também Tudo que eu tô mostrando Por enquanto é lá em Tabuna Que é essa sombrinha aqui Sombrinha não Essa pastinha de corrigir Sobrancelhas Da Michelari Peguei a cor Marrom médio É... Em outra loja Peguei o primeiro pó Que eu falei Já tinha comprado um Comprei aqui na cidade Esse daqui foi o primeiro Que eu comprei Foi na cor 1 Da Playboy Comprei também No mesmo dia Desse da Playboy Esse aqui Da Louisance Que é o Banana É... Dessa... Desse formatinho aqui Esse aqui é o HD Studio Banana Powder Que é o Banana Pau Banana Que não é tão banana Ele é mais pro begezinho Inclusive eu tô usando ele hoje E eu gosto muito desse pó Paguei acho que 14 reais nele E agora gente Vou mostrar os produtinhos pra vocês Se vocês vão ficar impactadas Vou mostrar pra vocês Todos esses pincéis Custaram 5 reais Sério 5 reais Gente Vou mostrar já pra vocês Eu tava doida por esses pincéis De coisa de sereia E só achava caro Kits caros Produtos caros Frete caro E encontrei isso aqui em Tabuna Fiquei impactada Vou mostrar um por um pra vocês Bem rapidinho Peguei esse daqui Que tem a cauda mais assim E ele é mais pontudinho Esse outro aqui Que é tipo um cônico Mas não arredondado Ele é mais chatinho Que ele tem uma concha E são todos firmes São bons os pincéis Ó Uma concha Esse outro aqui Que é o meu favorito Ele é lindo demais Ele é meio cromadinho Vocês conseguem ver? E ele tem o topo assim Já usei esse Esse daqui Eu ainda não usei Que ele parece tipo Uma rosa Sabe? Ó Um brotinho Sei lá E é maravilhoso Eu comprei ele pra contorno Esse outro aqui É de olhos É um língua de gato Olhos e pele, né? E o cabo dele, gente Sério Olha que fofo É um pavão Tem outro dele aqui Que é de pele Ó Esse assim E é um cavão Um pavão também no cabinho Esse aqui também maravilhoso Esse é de sombras Ou corretivo E é assim Já mais pro sereia mesmo Ó Mais um de concha É a versão desse daqui Ó Maior E é de conchinha também Esse daqui Mais simplão Assim Preto E a marca deles Gente Eu vi lá E eles vieram em caixas São umas caixas lindas Porém Já joguei fora É da marca Ed Edantas Eu ia falar Edantas Mas Edantas Tá? Porque é escrito assim Edantas E pra finalizar Mais dois pincéis fofos Olha Esses eu ainda não usei Ó E gente Parece Mas o cabo deles São emborrachadas Ai que coisa fofa Não me aguento com isso Gente Sério Aí lá nessa loja Tinha essas esponjinhas E eu achei essa bem macia Ó Ela tá seca Eu achei ela bem molinha Então decidi investir Não me arrependi Inclusive trouxe até uma Pra minha amiga E essa outra Eu paguei Também 5 reais Porém foi em outra loja Tá? Também nessa loja Dos 5 reais Comprei esse corretivo Aqui Esse e mais dois Porém Eu mandei a minha cor Sem querer Pra minha amiga E a cor que era pra ser dela Ficou comigo Então Eu vou ver se dá certo Pra mim Como iluminador Se não der Eu vou mandar pra ela E dessa loja Dos 5 reais Foi isso aqui Sério Foi a melhor compra Dos últimos tempos Agora eu vou mostrar Também dessa cidade De Tabuna Pra finalizar Da cidade Esses cílios postiços Aqui Apenas Esses aqui Comprei esses 3 Aqui da loja do China Que chamava Atacadão Ásia Chamava não Chama Atacadão Ásia E paguei neles 15 reais 10 reais 12 reais Lembrei 12 reais Esse daqui Também foi 12 reais Sério Maravilhosos Ai gente E esse daqui Foi na loja Maria Fulô Que eu também Esqueci de mostrar Pra vocês Junto com o Lip Balm Que é da Macrylan Que é o modelo Mais simples E foi 20 reais Me arrependi Porque esse modelo É bem parecido E foi 12 Então poderia ter Pegado ele Mas Caso passado E de lá Da cidade Foi isso Agora vou mostrar Pra vocês Esqueci de nos receber Vou mostrar pra vocês Essa boquinha Aqui Parecida com a casa Da Ruda Beauty Que é da Tango Da marca Tango E a Arco-Íris Tinha me enviado Me enviou No caso E vem um lápis Um batom E um gloss Bem lindão E eu vou fotografar Ele também E agora vou As comprinhas Lá da Arco-Íris Comprei essa paleta De glitter Assim que lançou E foi um arrependimento Porque só tem gel Luizance Não se dá bem Com produto pra olhos Com relação As sombras É bem raro Tem uma Legal E glitter É o puro gel Vou aproximar Pra vocês verem Puro gel Também da Luizance Esse pó banana Porém assim Nesse potinho Parecido com aquele Da marca original Que é Benay E esse daqui É um pouquinho mais amarelo Mas também Não é amarelo Amarelo Sabe? É um beijinho Bem amareladinho Também foi na Arco-Íris E essa paleta Da Tango Também A Tango Tá com tudo Nesse vídeo Que é o modelo 2 Essa daqui É a Malve Obsessions Aqui ó Que coisa fofa Esse é os tons Da paleta Só tem um opaco E uns com bem pouco brilho Mas eu gostei bastante Da paleta Em breve eu faço um vídeo Aqui testando pra vocês Tá? Daí Lá da loja Ainda eu peguei Esse Deixa eu até parar logo Aqui pra vocês verem Peguei Esse potencializador Nude Da Bittarra Ó Não sei se vai focar Este pincel aqui Que é o E40 Da Ruby Rose Pra esfumar Esse aqui Eu já tinha pego Em uma outra comprinha Eu voltei e peguei o outro Que é o E36 Da Ruby Rose Pra cantinho Pra conca É perfeito Peguei também Esse lápis A prova d'água Preto Da Ruby Rose Que foi o lançamento Também E Peguei também Esse daqui Que é a Máscara Não A cola nova Da Kiss Que é a Strip Lashes Adesive Tá? Eu gostava muito Gostava não Eu gosto muito Da Stronghold Mas essa daqui É bem melhor Logo quando chegou Não gostei Porque parecia líquida Não colava Demorava Mas depois Ela deu uma encorpadinha Tá? Daí Pra finalizar Lá da arco-íris Foi esse batom É Da Duda Fernandes Que ela lançou Mais quatro cores Mas eu só pude pegar Essa daqui Porque eu queria Testar outras coisinhas Então eu só peguei essa E essa é a cor Cristina Que é homenagem Assim Inspirada É homenagem não É inspirada em cantoras Maravilhosas Assim E essa foi inspirada Na Cristina Aguilheira Tá? Esses dois batons Aqui gente Comprei lá No site da T-Blogs Que hoje Em dia T-B-Make Tá? E foi a Jessica May Que em parceria Com a coleção Blogueiras Que tem Com a Marca T-Blogs T-B-Make E Ela lançou Três cores Uma era Pug Que era a mais escura Que foi em homenagem Ao cachorrinho dela Só que era muito escuro Era fora da minha realidade Então eu não ia usar tanto Então eu peguei Essas duas cores Que esse daqui Mais laranjinha É o Bacé E esse mais nudezinho Café com leite É o Viralata E eu amei O Viralata E o Bacé Enfim Amo esse batom E agora finalizando Que eu já falei demais Nesse vídeo Minha gente Eu comprei No site Da Dylos Que é a Bonita Club Três bases Para uso profissional E uma Inclusive É o do meu tom de pele Já fiz Uma mini resenha Lá no meu Instagram Se vocês quiserem Resenha aqui no canal É só falar Que é essas Três bases Da Dylos E eu tô encantada Com essa base Aí pra completar O valor Eu pedi pra minha amiga Comprar junto comigo E ficava frete grátis Com o Sedex Era frete grátis Sedex Então ela comprou Mais duas bases E eu comprei Esse pincel Também É o que eu quis Tentar O pincelzinho Da marca Que eu já tenho De pele e gosto Comprei Esse de olhos Também Da Dylos E aí ficou R$161 E o frete Ficou grátis Que era a partir De R$150 Foi R$160 E é isso Gente Meu Deus Me desculpa Porque eu tenho certeza Que esse vídeo Ficou enorme Mas eu queria atualizar De tudo que tem de novo Mais recente Por aqui E tem algumas coisas Que eu não mostrei Porque já tá bem mais antigo Então eu não quis mostrar Mas se vocês quiserem Um tour Pela minha penteadeira Deixa aqui nos comentários Que eu trago pra vocês Inclusive tem coisa nova Chegando E é isso Meus amores Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau